Música Ei Vamos Quantos sofrimentos Quantos ferimentos Você precisou viver Para ser quem você é hoje Quantas dores você já passou Quantas humilhações Quantos fracassos você precisou viver Quedas O fato é que nós estamos aqui Sobrevivemos a todos os ataques Que precisamos enfrentar Para ser quem a gente é Não tem aquela música Você não sabe o quanto eu caminhei Para chegar até aqui Percorri milhões e milhas Antes de dormir Eu não sei quem é você E você está sabendo aos poucos Porque a identidade Ela não fica clara da noite para o dia Você não acorda sabendo O que vai dar certo na sua vida Você não acorda sabendo O que vai dar errado Você não acorda sabendo O que deu certo O que pode dar certo A gente leva um tempo Para amadurecer Quem a gente é A identidade é um processo Que se constrói aos poucos A pergunta mais cruel Que nós podemos enfrentar na vida É essa Quem é você? Porque no meio de tudo Que eu sou Existe também aquilo Que eu nunca deveria ter sido E fui por forças De nascimentos errados Porque nós não nascemos Para viver acomodados Você precisou nascer muitas vezes Não foi uma vez só Que você precisou nascer nessa vida Não foi uma vez só Que você se sentiu Movido Por um ventre que te expulsava Não foram poucas as situações Nessa vida Em que nós precisamos viver Obedecer Aos movimentos da contração Que nos expulsava Daquele lugar cômodo Você está construindo a sua história Não tenho ideia Do que você precisou enfrentar E do que você precisa enfrentar diariamente Para você ser quem você é Para que você tenha o direito De pegar a sua identidade na mão De reconhecê-la De olhar para aqueles Que fizeram parte da sua história Até o dia de hoje E continuar remando Neste mar perigoso Que é a vida Que não é fácil para você Porque nada pode ser mais perigoso Para o ser humano Que ele esquecer quem ele é E se você esquecer quem você é Os outros vão te transformar No que eles querem que você seja Tenha coragem de ser favorável A você mesmo A graça de Deus os ressuscita A graça de Deus A graça de Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau